De 0 a 10 a nota para a saúde lá em São Francisco do Piauí? Isso eu digo eu e com base no que as pessoas me falam diariamente. Por exemplo, se você vai em um posto de saúde em São Francisco, tudo anotado. Não, anota de 0 a 10. Anota de 0 a 10, abaixo de 5. Porque abaixo da média. É ruim. É ruim. Você vai em um posto de saúde e não tem medicamento. E não sou eu que estou falando isso porque sou pré-candidato a prefeito. É porque realmente não tem. Então, assim, quais são as prioridades da gestão? É de fato atender o que a população precisa. Pessoa que não tem condição, está passando por um problema de saúde. Que não tem condição de comprar um medicamento. Você ir lá é doloroso. Você ir lá em um posto de saúde e não tem um medicamento básico. Então, assim, o que é que está sendo feito? Em que é que está sendo aplicado? Será que é... Dinheiro falta? É. Não falta. A gestão, como eu disse, ela precisa. Tem os recursos que são de fundos de participação. Carimbados, né? Carimbados e tem os que o gestor precisa buscar. Mas não falta. Porque para outras coisas tem. Tipo? Tipo farra, tipo bebedeira, tipo esse tipo de situação que não é que não seja importante ter um momento de diversão, de brincadeira e tudo mais, mas não pode ser prioridade. A prioridade precisa ser uma boa saúde, a prioridade precisa ser uma boa educação, a prioridade precisa ser uma estrada. Para ter e pode ter a bebida, a festa, mas primeiro, os primeiros? Primeiro, o que é o principal. Ninguém vai para uma festa se ele não estiver com a saúde em dias, né? Ninguém vai para uma brincadeira se o filho dele estiver com um problema em casa. Então, assim, é importante que você... É importante o momento de diversão e de lazer, mas mais importante ainda é que o básico, o que é mais importante no sentido de fazer as coisas funcionarem, que esteja funcionando de fato, né?